Então vamos atravessar a ponte São João, seja o que Deus quiser. Daí, Isa! Meio perigoso aqui, hein? No vídeo de hoje a gente vai... Vamos fazer o caminho do Itupava. Fazer uma caminhada por aqui, ó. Mais ou menos, né? Porque uma parte é no caminho do Itupava, uma outra parte é pelos trilhos. Só que não fala pra ninguém. Vamos lá, pessoal. Primeira vez. Primeira vez no Itupava da Isa, ó. E a primeira vez ela já quer ir pelos trilhos. Itupava mesmo é só pela trilha, mas a gente vai pelo trilho uma parte. No vídeo também vou gravar a volta que a gente vai tentar fazer de trem. Lá da estação Marumbi. Olha o início da trilha, muito louco. E não vamos correr, cara. Vamos caminhar bem, de boa. Se quiser correr, corre. Não, é você, corredora. E eu não. E o aplicativo que eu vou usar pra registrar é o Strava. Me segue lá pra acompanhar esses treinos. E vou gravar também no Iquiloc. Que é um aplicativo pra trilha. A gente chegou aqui na primeira clareira e o pessoal costuma fazer rapel. Aí, ó, 10 minutinhos de caminhada. Ó, já deu pra ouvir a Araponga cantando aí. Essa aqui é a parte da trilha do Itupava, que é esse começo aqui. Até a roda d'água. O que que tem aí, Isa? Não sei. Um grilo. Morreu? Não. Que louco. Mas é que só descobre quando chega ali. Chegamos na bifurcação. A direita vai pro Pão de Ló. Aqui já tem vídeo aí, vou deixar nos cards. E aqui a gente continua no caminho do Itupava. Que agora vai longe, hein? Vamos lá. Nossa. Já foi uma hora. Já foi uma hora? Já. Não queria molhar meu pezinho, cara. Todo mundo sabe que eu sou bem Nutella, não gosto de ficar me sujando. Mentira, eu me sujo sim. É que agora é muito cedo pra ficar se sujando. Ainda que andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei Mauamu, porque... Nossa, até esqueci, ó. A gente chegou numa área aqui, onde tem uma fonte de água que o pessoal costuma usar. Pra lá é a trilha, ó. Ali. O caminho do Itupava, ele tem uma longa história aí do século XVI. É um caminho feito por indígenas, escravos e etc. E aqui subiam todas as cargas. Era a única ligação que existia entre o litoral, que era o povoado, com o planalto, que ligava com outras regiões do Brasil. Mas tem que descer com calma, que é perigoso. O caminho do Itupava inteiro, praticamente é só assim, até lá embaixo em Morretes. Mas como a gente vai pegar os trilhos, então a gente não vai pegar muito dessas pedras de sabão. Mas seria tudo assim. Quanto tempo de treino já deu? Já deu cinco quilômetros. Cinco quilômetros? Seiscentos e uma hora e quarenta e seis. Uma hora e quarenta e seis, caminhando de boa, super tranquilo. Chegamos na primeira... Na primeira passagem de madeira. Olha só, que massa. Mais uma agulha aqui no final da trilha. Onde já tá quase molhei, não acredito. Molhei meu pé. Droga. Agora vou ter que andar descalço. Chegamos na beira de mais uma entrada de rio. E mais uma ponte e uma das mais diferentonas desse trecho que a gente tá fazendo. Porque se a gente seguisse o Itupava pelo caminho original, iam ter pontes muito mais diferentonas, bonitas. Ó, balança. Essa trilha do Itupava ficou interditada um tempão por conta desse trecho, onde caiu bastante árvore. Deu uma tempestade, uma época aí. Chegamos na casa do Ipiranga. Eu já dormi aqui, no final de uma travessia. Largado ali, ó. Chegamos na casa do Barão, ou a casa do Ipiranga. Onde que é? Onde que acontece? Aqui. A gente chegou na roda d'água da casa do Ipiranga. A gente veio daqui, a gente desceu essas escadas. E agora a gente vai atravessar esse negócio perigoso aqui, ó. Olha como é que é lá. Então a roda d'água é nessa trilha. E aqui é o trilho pra onde a gente vai continuar o nosso rolê de hoje. Até esse momento, ou seja, da saída da trilha ali na casa do Ipiranga, a roda d'água, deu 7 quilômetros e 700 mais ou menos. Vamos ver quanto que vai dar de trilho agora. E essa é a paisagem. Pelos trilhos no meio da serra. Olha a roupinha da cobrinha. Elas adoram aqui o trilho. Tem cobra pra caramba em trilho, hein? Um trem de manutenção. Conjunto marumbi. Que imponência, né? Cara, que top. Vê se não tem cobra aí. Ui, Alex, para. É muito mais perto do que eu imaginei, cara. Olha só. Primeiro trem, meu. Primeira ponte da caminhada de hoje. Pelos trilhos. Quilômetro 12 a gente chegou na represa Véu da Noiva. Agora a gente vai descer pelas escadas. Que animal! Agora é só voltar. Estação Véu da Noiva. O trilho é ali. A gente veio de lá. Paramos pra conhecer a estação. Antiga. Abandonada. Chegamos na segunda ponte do treino. Olha uma coral morta. O que eu sei sobre isso é que a coral verdadeira, ela é anelada. Tem os anéis coloridos no corpo inteiro. E essa que simula, que tem a parte branca embaixo, não é coral verdadeira. Não sei. Não sei que cobra é, mas é recente também. Terceira ponte. Primeiro túnel do dia. Vou ter que usar a lanterna porque eu não estou enxergando a luz no fim do túnel. Cachoeira Véu da Noiva. Depois do primeiro túnel. Chegando num dos túneis mais legais de todos. Túnel 10. Túnel 10, olha lá o número. Na parede. Olha que da hora que é aqui. Cá estamos no túnel enorme e vamos passar com calma, tranquilo. Túnel gigantesco que é o maior da caminhada de hoje. Ih, já está acabando. Olha a luz no fim do túnel. Olha a luz no final do túnel. Literalmente. Já perdi as contas das pontes. Nem sei mais. Mas olha o visu do Marumbi. Estamos no Jurassic Park. Olha aí, ó. Para quem faz essa trilha aqui pelo Itupava mesmo, pela trilha original, que não é o trilho onde nós estamos, sai aqui, ó. Na Santa do Cadeado. E continua a trilha bem aqui. Venha dar uma olhada. E continua a trilha aqui. Dá uma volta e desce eternamente até Amorretes. Santuário de Nossa Senhora do Cadeado. Inaugurado em 1965. E olha como é dentro da capela. Olha. Olha. O trem de turismo da galera. Vindo lá de Curitiba, ó. Você pode pegar o trem em Curitiba, tá vendo? Olha o trem. Olha o Marumbi. Que da hora isso aqui. Vem ao Deus do céu, né? Esse lugar é muito louco. A gente nunca sabe de onde que vem o trem, se é de cima ou de baixo. Quer dizer, a gente imagina, né? Terror psicológico é o nome dessa trilha. Chegamos na ponte São João, meus senhores. A maior ponte dessa caminhada de hoje. Olha o barulho que o trilho começa a fazer quando o trem está se aproximando. Então vamos atravessar a ponte São João, seja o que Deus quiser. Daí, Isa? Oi. Meio perigoso aqui, hein? Olha o rio correndo lá embaixo. Tem alguma coisa azul lá. Olha as montanhas do Pico Paraná, Ciririca lá. Eu queria esperar o trem pra ver ele passar nesse túnel da ponte do Carvalho, viaduto do Carvalho, mas ele está parado lá. Então a gente vai seguir. Viaduto do Carvalho ou ponte do Carvalho. Acabando a trilha, rapaziada. Acabando a caminhada do dia, da semana. Agora é torcer pra conseguir passagem pra voltar pra casa, né? Antigamente custava vintão, vinte e um. Sério? Agora estão dizendo que é cinquenta. Chegamos na estação Marumbi, no meio da serra. Olha as montanhas do Marumbi, Abróleos, Gigante, Olimpo. Treino concluído com sucesso. Pra ir pro Marumbi, essa placa tem todas as informações. Olha o conjunto. Todas as montanhas, todas as trilhas, quanto tempo leva. Muito legal. E aqui é a trilha que acessa. Bom, agora são duas e vinte e três. A gente começou a trilha seis e pouco da manhã. Então, a trilha até aqui deu vinte e ponto nove quilômetros. No Elif, no Wikiloc, ficou esse mapa. Deu oito horas de trilha. E no Strava deu vinte e um quilômetros e trinta e oito, ó. Agora são duas e quarenta e cinco e a gente vai dar um tempo por aqui, esperar o trem chegar, o trem de passageiro que deve chegar quatro horas, mais ou menos. Tem um lugar aqui que tem banheiro, tem tudo aqui na Estação Marumbi. Não sei se pode usar, mas a gente tá usando. E agora a gente vai conhecer a Casa da Memória que hoje tá aberta, geralmente tá fechada. Vamos ver como é que é a história do Marumbi aqui. O Marumbi até mil novecentos e quarenta e um era considerado o ponto culminante do Estado. Até que Reinhard Mach determinou pra mil quinhentos e quarenta e sete. Enfim, aqui tem uma longa história que tem que vir e gastar um tempo pra aprender sobre o Marumbi. Que é uma das montanhas primordiais do Brasil. Ferramentas antigas. Olha os boots da Decathlon como é que era antigamente, ó. As mochilas e as caixas de cume de madeira. Ah, os bichos aqui, uma cobra. Isso aqui eu acho que é a pele de uma cobra. Isso aqui deve ser um vespeiro, imagino. Rapaziada, agora são cinco e meia da tarde. E agora que o trem tá chegando, que eu nem sei se é ele. Deixando a Estação Marumbi, a gente conseguiu embarcar no trem. Quarenta e nove reais. Olha o Marumbi ficando. Esse trilha é onde nós estávamos caminhando o dia todo e agora a gente vai voltar por ele. Cara, que da hora subir essa serra de trem, sendo que a gente desceu pela mesma, só que a pé. Muito louco. Olha a buracada lá embaixo. Que animal. Nossa Senhora do Cadeado. Olha o Marumbi. Nossa. Que da hora. A represa Véu da Noiva. Chegamos a casa do Ipiranga, onde a gente começou a ferida hoje cedo, olha. E agora é rumo a Curitiba. Estamos no túnel Roça Grande, eu acho que é o maior túnel voltando pra Curitiba. Olha, eu vejo a luz no fim do túnel, de dentro do trem. Aqui a gente já entrou na área urbana, estamos na cidade de Piracara. Agora são sete horas e trinta e quatro e a gente tá no trem ainda. Já na cidade de Penhais, mas é que ele para e não sai nunca mais, ó. Por isso que demora o retorno. Olha isso aí, tadinha. Só o pó da raviola. Oito e meia, chegamos na rodoferroviária de Curitiba. E agora é só ir pra casa. Provavelmente eu vou a pé. E eu vou começar a registrar no Strava essa minha caminhadinha. Colé comprido. Eu vou me separar da minha parceira, né, cara? Vai me abandonar. Falei pra ela caminhar mais trinta quilômetros comigo, ela não quer. Não sei porquê. Então zero grana pra voltar pra casa de busão. Vou ter que caminhar, né? Vamos ver até onde que dá boa. Eu acho que tem 15 quilômetros até a minha casa. Estamos progredindo. Shopping Curitiba, 21 horas e 11, chegando na Praça do Japão. Olha como é da hora aqui. Uma hora a gente chega. Tô no Shopping Paladio agora. E agora são 21 horas e 55 minutos. Terminal do Capão Raso, 10 e 15 da noite. Agora são 22 horas e 40 minutos, quase 11 horas. Tô passando em frente ao Terminal do Pinheirinho. Já progredimos bastante. Falta pouco, falta pouco. E eu tô com sono. Resolvi dar uns troços pra ver se eu adianto porque tá muito enrolado isso aqui. Fim de caminhada agora são 11 horas e 30 da noite, dia 25. Olha a distância de caminhada. Fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho